Veja Olha seus olhos no escuro, me dá um Se eu fosse a erva por você, mordia da maçã É que a serpente fala de um jeito envolvente Veneno, doce, ups, picamos novamente Quanto a gente assim esparra, pega fogo TikTok tá na hora de replay de novo Tem um beijo, me abraça, pupila de lado Tem um toque, me acende, me apega a detalhe Isso é culpa do meu ascendente Eu vou digitar, toque de veludo Não vai gozar, tô querendo tudo Tem um beijo, me abraça, pupila de lado Tem um toque, me acende Me apega a detalhe Isso é culpa do meu ascendente Então vem me amar nesse quarto escuro Pode chegar, já tô de f*** duro Me bota malvado, me pega de lá Não esquece da frente Me apega a detalhe Isso é culpa do meu ascendente Teu pecado, me expulsão do paraíso Porque tudo que eu gosto é proibido Vem que eu sei que tu se amarra no perigo A gente combina, tipo fogo e gasolina Uno, dois, três Quanto a gente se esparra, pega fogo Tic-tac tá na hora de replay de novo Tem um beijo, me abraça, pupila de lado Tem um toque, me acende Me apega a detalhe Isso é culpa do meu ascendente Eu vou digitar, toque de veludo Não vai gozar, tô querendo tudo Tem um beijo, me abraça, pupila de lado Tem um toque, me acende Me apega a detalhe Isso é culpa do meu ascendente Então vem me amar nesse quarto escuro Pode chegar, já tô de f*** duro Me bota malvado, me pega de lá Não esquece da frente Me apega a detalhe Isso é culpa do meu ascendente Culpa do meu ascendente Culpa do meu ascendente